Brian, Tyler, por que vocês concordaram com o combate contra o Viking Raiders? Bom, foi uma oportunidade e viemos desde Pittsburgh até aqui. E nós vamos fazer os Viking Raiders parecer como os babacas aqui de Baltimore. Mas o Tyler é desaforado, hein? O Tyler é desaforado, hein? Em Baltimore, dizia isso. Babacas de Baltimore. Pediu. Vindos para a guerra, os bárbaros. Eric, Ivar, Viking Raiders. E agora? E agora? Gordito ali tá na boca aberta. Brian. O negócio é o seguinte, né? Tô vendo aqui a ficha aqui do Brian e do Tyler. Campeões de duplas. Tá aqui, ó. Campeões de duplas. É bem pequenininho, eles escreveram. De ping-pong. Mas venderam o peixe, cobra campeões. Esses são campeões de duplas. Aonde? Mas foi de ping-pong mesmo. Só pode. Chateado, Mr. Moore, nosso querido pagodeiro. Combate masculino. Isso é um boicote que estão fazendo com o Mr. Moore. Olha a cara do gordito. O Brian tá sentindo que a batata está assada. Mandou o Tyler ali, o desaforado. Defendeu todo mundo. Vai lá, Tyler. Copo fechado. Tô contigo. Portanto, o Tyler contra o Ivar. Nossa! Dá um gritinho de esmagado contra o Gordon. Já entrou, Eric. Botou lá em cima. Esmagando as costelas. Vai rodando, você sabe se rir? Se vê se o... O Roberto não tá bem. Com todo respeito, é o Brian e o Tyler. Dois rapazes. Sonho em entrar na WWE. Mas isso aqui é botar o... O Chihuahua contra o... Nem sei o que. Contra um urso. Olha só o que estão fazendo, coitado do Brian. Como é que vai trabalhar uma pizzaria amanhã? Como é que vai beber cerveja mais tarde? É. Barriga de chupão. Pior convidou a namorada pra assistir. Temos um combate na WWE. Backbreaker no Tyler. Nossa! Coitado do salsicha. Nem o Scooby salva ele. Olha, apareceu o Brian. Vamos ver. Jogou o Tyler em cima do... O Brian. Feito o tag. Viking Raiders. Nossa, que surra. Um fall. É pra terminar, é pra terminar ainda bem. Pelo bem dos garotos Brian Tyler. A vitória dos Viking Raiders. A altura que jogaram ali o Tyler para o finalizador foi algo extraordinário. Dá uma olhada nisso. Primeiro, aquele clopo lá e saindo da segunda corda. Vem o Gordito, o chupão vai ficar prejudicado essa noite. Pior que você não sabe. Os backbreakers jogando um em cima do outro. E a altura aqui. Dá uma olhada na altura. É o finalizador. O que é isso? Agora o pior você não sabe. Amanhã o Brian vai culpar o Tyler porque o combate estava equilibrado e ele entregou o combate para os Viking Raiders. Não se tinham vencido. Estava equilibrada a coisa. Tchau.